Capítulo 40 No ano vigésimo quinto do nosso cativeiro, no princípio do ano, no décimo dia do mês, catorze anos depois que a cidade foi ferida, naquele mesmo dia, veio sobre mim a mão do Senhor e me levou para lá. Em visões de Deus, me levou à terra de Israel, e me pôs sobre um monte muito alto, e havia sobre ele um como edifício de cidade para a banda do sul. E havendo-me levado ali, eis que um homem cuja aparência era como a aparência do cobre, tendo um cordel de linho na mão e uma cana de medir, estava em pé na porta. E disse-me o homem, filho do homem, vê com os teus olhos, e ouve com os teus ouvidos, e põe no teu coração tudo o quanto eu te fizer ver, porque para tu mostrar, foste tu aqui trazido. Anuncia, pois, à casa de Israel tudo o quanto tu vires. E havia um muro fora da casa em redor, e na mão do homem uma cana de medir, de seis côvados, de um côvado e quatro dedos cada um, e ele mediu a largura do edifício, uma cana, e à altura, uma cana. Então veio à porta que olhava para o caminho do oriente, e subiu pelos seus degraus, mediu o umbral da porta, uma cana de largo, e o outro umbral, uma cana de largo. E cada câmara tinha uma cana de comprido, e uma cana de largo, e entre as câmaras havia cinco côvados, e o umbral da porta, ao pé do vestíbulo da porta, tinha uma cana por dentro. Também mediu o outro alpendre da porta, que tinha oito côvados, e os seus pilares, dois côvados, e o vestíbulo da porta, por dentro. E as câmaras da porta para o lado do oriente eram três deste lado, e três do outro. Uma mesma medida era a das três, também os pilares deste lado, e do outro tinham a mesma medida. Mediu mais a largura da entrada da porta, que era de dez côvados, e o comprimento da porta, treze côvados. E o espaço em frente das câmaras era de um côvado, e de um côvado o espaço da outra banda, e cada câmara tinha seis côvados de um lado, e seis côvados do outro. Então mediu a porta desde o telhado de uma câmara até ao telhado da outra, vinte e cinco côvados de largo, porta contra porta. Também fez pilares de sessenta côvados, e o átrio até ao pilar, em roda da porta. E desde a dianteira da porta da entrada até à dianteira do vestíbulo da porta interior havia cinquenta côvados. Fez também nas câmaras janelas de fichar, e nos seus pilares, dentro da porta ao redor, e da mesma sorte nos vestíbulos, e as janelas estavam à roda pela parte de dentro, e nos pilares havia palmeiras. E ele me levou ao átrio exterior, e eis que havia neles câmaras, e um solhado que estava feito no átrio em redor. Trinta câmaras havia naquele solhado. E o solhado da banda das portas era a par do comprimento das portas, o solhado estava mais baixo. E mediu a largura da dianteira do átrio interior, por fora, cem côvados, da banda do oriente e do norte. E, quanto à porta que olhava para o caminho do norte, no átrio exterior, ele mediu o seu comprimento e a sua largura. E as suas câmaras, três de uma banda, e três da outra, e os seus pilares, e os seus vestíbulos eram da medida do primeiro vestíbulo. De cinquenta côvados era o seu comprimento e a largura de vinte e cinco côvados. E as suas janelas, e os seus vestíbulos, e as suas palmeiras eram da medida da porta que olhava para o caminho do oriente. E subia-se para ela por sete degraus, e o seu vestíbulo estava diante dela. E estava à porta do átrio interior, de fronte da porta do norte e do oriente, e mediu de porta a porta, cem côvados. Então ele me levou ao caminho do sul, e eis que havia ali uma porta que olhava para o caminho do sul, e mediu os seus pilares e os seus vestíbulos, conforme estas medidas. E havia também janelas em redor dos seus vestíbulos, como as outras janelas, cinquenta côvados, o comprimento, e a largura, vinte e cinco côvados. E dos sete degraus eram as suas subidas, e os seus vestíbulos estavam diante deles, e tinha palmeiras, uma de uma banda, e outra da outra, nos seus pilares. Também havia uma porta no átrio interior, para o caminho do sul, e mediu de porta a porta, para o caminho do sul, cem côvados. Então me levou ao átrio interior pela porta do sul, e mediu a porta do sul, conforme estas medidas. E as suas câmaras, e os seus pilares, e os seus vestíbulos eram conforme estas medidas, e tinham também janelas ao redor dos seus vestíbulos. O comprimento era de cinquenta côvados, e a largura, de vinte e cinco côvados. E havia vestíbulos em redor. O comprimento era de vinte e cinco côvados, e a largura, de cinco côvados. E os seus vestíbulos estavam na direção do átrio exterior, e havia palmeiras nos seus pilares, e de oito degraus eram as suas subidas. Depois me levou ao átrio interior, para o caminho do oriente, e mediu a porta, conforme estas medidas, e também as suas câmaras, e os seus pilares, e os seus vestíbulos, conforme estas medidas. E havia também janelas em redor dos seus vestíbulos, o comprimento, de cinquenta côvados, e a largura, de vinte e cinco côvados. E os seus vestíbulos estavam no átrio de fora. Também havia palmeiras nos seus pilares, de uma e de outra banda, e eram as suas subidas de oito degraus. Então me levou à porta do norte, e mediu conforme estas medidas. As suas camarinhas, e os seus pilares, e os seus vestíbulos, também tinham janelas em redor. O comprimento era de cinquenta côvados, e a largura, de vinte e cinco côvados. E os seus pilares estavam no átrio exterior. Também havia palmeiras nos seus pilares, de uma e de outra banda, e eram as suas subidas de oito degraus. E a sua câmara, e a sua entrada, estavam junto aos pilares dos vestíbulos, onde lavavam o holocausto. E no vestíbulo da porta, havia duas mesas de uma banda, e duas mesas da outra, para nelas se degular o holocausto e o sacrifício, pelo pecado e pela culpa. Também da banda de fora, da subida, para a entrada da porta do norte, havia duas mesas. E da outra banda, que estava no vestíbulo da porta, havia duas mesas. Quatro mesas de uma, e quatro mesas de outra banda, aos lados da porta, oito mesas, sobre as quais imulavam. E as quatro mesas para o holocausto eram de pedras lavradas. O comprimento era de um côvado e meio, e a largura de um côvado e meio, e a altura de um côvado, e sobre elas se punham os instrumentos com que imulavam o holocausto e o sacrifício. E as suas bordas de quatro dedos de comprimento estavam fixadas por dentro em redor, e sobre as mesas estava a carne da oferta. E fora da porta interior estavam as câmaras dos cantores, no átrio de dentro, que estava da banda da porta do norte, e olhava para o caminho do sul. Uma estava à banda da porta do oriente, a qual olhava para o caminho do norte. E ele me disse, esta câmara, que olha para o caminho do sul, é para os sacerdotes, que têm a guarda do templo. Mas a câmara que olha para o caminho do norte, é para os sacerdotes, que têm a guarda do altar. Estes são os filhos de Zadok, que se chegam ao Senhor, dentro dos filhos de Levi, para o servir. E me deu o átrio, o comprimento de cem côvados, e a largura de cem côvados, um quadrado, e o altar estava diante do templo. Então me levou ao vestíbulo do templo, e me deu cada pilar do vestíbulo, cinco côvados de uma banda, e cinco côvados da outra, e a largura da porta, três côvados de uma banda, e três côvados da outra. O comprimento do vestíbulo era de vinte côvados, e a largura de onze côvados, e era por degraus que eu subia, e havia colunas junto aos pilares, uma de uma banda, e outra da outra.